Tá filmando? Tá. O que é aí, para? Caraca, moleque, para. Tá filmando? Tá, cara. Tá filmando ainda? Olha o carro. Que é aí? Filma, filma, filma. Qual é o carro? Espera. Espera aí. Olha só o estado da cidadã. Não vai dar para ver, galera. Ali, cara. Só chegar ali, olha. Ô, Matheus, da ponte. Do outro lado da ponte, né? Não dá para ver, cara. Moleque, teu pai vai falar para caraca. Calma, calma. Ei, tudo fora aí, né, doid. Bora, bora. Tchau, tchau. 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 Obrigado.